Oi, se você quer ver se o que aconteceu mais sobre bom galera, estamos aqui novamente com a Zizi E dessa vez a gente veio trazer umas tags Fazer umas tags Fazer umas tags Fazer uma tag muito da hora com ela, que é a tag nos 7 segundos Que basicamente eu fiz uma lista com 5 coisas E ela fez uma lista com 5 coisas Que eu vou ter que falar pra ela fazer em 7 segundos E ela vai ter que falar pra eu fazer em 7 segundos Quem conseguir cumprir mais dessas coisas, ganha Let it go Isso não foi combinado Tá, eu vou fazer a primeira coisa pra você, tá? Você tem 7 segundos pra apagar essa louca Porra, eu não tenho! 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 Apaguei, apaguei! Ela perdeu, perdeu Prontão Você tem 7 segundos pra cantar let it go Let it go Let it go Ah, mas é bem? Let it go isso por 7 segundos Também a música tem 7 segundos Let it go, 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 let it go Eu não tenho! Opa! Qual o meu problema? Você tem que pegar esses lagos aqui e montar alguma coisa em 7 segundos Porra não! Só de abrir o bagulho, deixa eu ver essa! É, é, é! Vai! Eu fiz um robô! Robô! Eu fiz um robô, não! Foi em 7 segundos! Eu fiz um robô! Mas não em 7 segundos! Eu fiz um robô. Você tem 7 segundos pra falar 3 países da América. 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você tá de 3 anos que você não sabe. Eu não sei o que fazia. Você tá de zoeira. Não, até o meu primo de 5 anos sabe. Fala 3. Brasil, Uruguai e Paraguai. Achei especificado. E a América? Eu falei, a América podia ser do Sul do Norte. Exatamente. Tem Estados Unidos, Canadá. Então, você deve ter especificado o... Especificado, especificado, especificado. Brincadeira. Fica putinha. Você tem 7 segundos pra dançar a música não tô lembrada. Ah, tô lembrada. Ixi, a minha cara, ó. Nossa senhora, você acaba me falando. Você não vai ter ideia do meu dano. Tá, eu acho que você tem 7 segundos, mas tudo bem. Não, eu consegui ficar valendo. Agora você me pergunta. Tem 7 segundos, mas eu sou sovaco. É muito cheiroso. É muito cheiroso. É bem cheiroso. É muito cheiroso, tá bom? É desodorante. É muito cheiroso. É muito cheiroso. Tem 7 segundos pra dar duas voltas lá no brinquedão. Tata! Eu vou cair. Eu vou levar os topos abertos. Eu vou levar os topos abertos. Eu acho que deu uns 6 segundos. É, 20 segundos já. Você tem 7 segundos pra apagar a lousa com a cara. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você tá super vendo? Ah não! Essa buzinha só tá rosa. Gordinha! Você é tão gordinha! Eu arrumo muito meu cabelo. Então o vídeo inteiro. Jura, eu só percebi agora. Se eu não tivesse falado, eu não teria percebido. Gross. 7 segundos pra falar 3 cinzas do Brasil. Puta! Agora você me ferrou. E Tietê, Guarapiranga e... Já foi 7 segundos. Não sei. Tá, foi boa, foi boa. Eu sou mais feliz. Tá bom, galera. Esse é o vídeo pra... Opa! Sai, sai. Esse foi bem, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse like, também se inscreve no canal, que é muito importante. Vezinha no Twitter! Arroba mitada! Vezinha no Instagram! Arroba mitada! Isso é o que, cara? Sai, sai, amor. Para! Mano, você vai bater, tá muito errado. Eu vou te... Nossa, velho. Juro que você não vai bater. Você vai bater. Eu vou te bater, você vai bater, né? Não, eu vou bater, certeza. Para. Eu... Eu nunca mais cheio... Eu não sei. Eu errei, velho. Então, velho, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like favorito. Se inscreve no canal, que vai estar na descrição. O que? What? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like favorito. Se inscreve no canal, que é muito importante. Me siga no Twitter, me siga no Instagram. Me siga ela no Instagram, que vai estar tudo aí na descrição. Um beijão para vocês e... O que que você ia falar? Não, não esquece. Vai, continuando. Um beijão para vocês e... Falou! 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 Falou!